E aí fantasmas, sejam muito bem-vindos ao Ligenga! Hoje mais cedo saiu o novo pôster do anime de Pokémon Sanimon, que tá entrando num novo arco, no qual Ash e companhia irão atrás das famosas Ultra Beasts. Então a pergunta é, qual o B.S. Ketion vai capturar? Isso e outras coisas veremos no vídeo de hoje. Mas antes de começar, não esqueça de participar do sorteio da box do Tapu Koko, que tá mudando a um fantasma em parceria com a loja RPG mais barata. E essa box é a que vem com uma miniatura incrível do Tapu Koko. Só que o resultado sai amanhã, então você precisa correr pra participar agora mesmo. Clica no primeiro link que tá na descrição, cumpra algumas missões e torça. Boa sorte! Então vamos começar analisando detalhadamente o novo pôster lançado na manhã dessa segunda-feira. Lembrando que hoje já teve um outro vídeo aqui no canal. Um re-up por conta de um problema que tive e expliquei no vídeo. Mas fiz um esforço pra termos outro. Um inédito dessa vez. Enfim, a primeira Ultra Beast vista no pôster é Celestila voando pelos céus de Alula. Ao lado dela temos Dawn Wings Necrozma e Duskman Necrozma. As formas do Pokémon Prisma quando absorve Lunala e Sogaleu. O que indica que todos eles aparecerão no anime. No lado esquerdo podemos ver Stakataka próximo a Lana e Sófocles com o Tognemaru meio que fugindo do gigante. Mais abaixo, Kiao e Thurtonator fazem uma pose meio fitness, digamos assim, e são acompanhados pelo Buzzword. Esses três juntos tá bem suspeito, hein? Então eu acho que é um forte indício de que o Trial Captain do tipo Fogo irá pegar essa Ultra Beast. O que vocês acham, hein? Já no lado direito temos Nanu, que pelo menos nos jogos tem toda uma conexão com as Ultra Beasts. Afinal, o especialista do tipo noturno já participou de missões que visavam entender e caçar as ubeis. Ele tá ao lado da acerola e seu Mimikill. E esse Mimikill parece ter uma flor na cabeça e uma personalidade mais simpática do que o que acompanha a equipe Rocket. Então eu tô doido pra ver se ele também terá algum ódio mortal do Pikachu do Ash. Descendo temos mais duas Ultra Beasts, Zerktree e Blaze Fallon, com Mellow e Lily de mãos dadas e com expressões assustadas. Aliás, o poster retrata todas as meninas, tanto essas duas quanto Lana, com caras de indefesas. Além do Sófocles, né? Será que as Ultra Beasts serão malvadas? Só ficou então difícil de entender qual será o B de cada um deles, mas vocês podem tentar adivinhar comentando aí embaixo, beleza? E por fim, claro, Ash Ketchum, no centro, com Pikachu e Poipolo. A pequenina Ultra Beasts parece estar se divertindo jogando seu veneno com aparência de chiclete no Ash. A blusa do nosso herói tá toda melecada de rosa, mesma substância que tá saindo da agulha no topo da cabeça da UB. O mais legal é que esses três são os únicos personagens que estão contornados em branco. E talvez você não se lembre, mas no primeiro pôster de divulgação do anime de Sol e Lua, Ash aparecia assim, com Pikachu e Rowlet, também envoltos por uma linha branca. Nessa época ainda não sabíamos que Ash capturaria Corujinha, e essa foi a primeira pista. Então é exatamente isso que eu tô querendo dizer. Se já era forte o rumor de que Ash capturaria um Poipolo, agora isso ficou ainda mais claro, apesar de seguir sendo uma informação não oficial. E vale ressaltar que ao fim dessa missão de reconhecimento e captura das Ultra Beasts, é plausível que nenhum desses personagens fiquem com os pokémons que capturarem no outro espaço. O que quer dizer que apesar de Ash poder de fato capturar o Poipolo, há uma chance de no fim do arco ele se separar da Ultra Beasts. O que não seria novidade nenhuma né, já que vimos Ash fazer isso com diversos outros pokémons ao longo desses mais de 20 anos da franquia. Só que hoje também saiu um preview desse novo arco do anime, com algumas cenas que podem dizer o contrário do que indica o poster. No rápido vídeo podemos ver todos os personagens principais do anime de Sanimun trajando uniformes de Ultra Guardiões e se preparando pra missão, bem como os seus pokémons devidamente equipados. Além disso, cada um tem o seu próprio Pokeride, que Aoi vai de Charizard mesmo, Mellow de Flygon, Lana de Dragonair, Lily de Altaria, Sophocles de Metangue e Ash com Gacho. Depois o vídeo corta pra uma batalha entre Pikachu e Buzzword, o que indica que Ash é quem vai lutar contra essa Ultra Beast e não o Kiawe. Será hein? No take seguinte, ele e Pikachu aparecem comemorando uma captura, provavelmente desse Buzzword, e não ainda do Poipo. O Poipo na verdade aparece na sequência, voando e conhecendo o Pikachu. Então se fosse pra arriscar, eu diria que o Ash pode capturar mais de uma Ultra Beast, com essa Beast Ball que tá na mão dele. Mas elas serão entregues pra serem estudadas e pesquisadas. Já Poipo acho que vai começar a seguir o nosso herói, e essa Ultra Beast sim, pode acabar fazendo parte, definitivamente, do time de Ash. Que que vocês acham desse palpite, hein? Me parece fazer sentido. Mas agora eu quero saber de vocês, fantasmas. Imaginemos que cada um dos personagens principais capturem apenas uma Ultra Beast. Quais serão elas? Mas comenta aí embaixo, e bora fazer um bolão pra ver quem acerta mais. Os meus palpites são Ash pega o Poipo, Lana captura a Celestilla, Sófocles fica com os Taka Taka mesmo, Kiawe com o Buzzword, E Mellow vai pegar os Unktree, além da Lily, que vai se divertir com a cabeça explosiva do Blaze Fallon. Mas agora é sua vez, hein? Comenta aí embaixo, e bora ver quem acerta mais. Boa sorte pra nós. E por hoje é isso, fantasmas. Mas claro que se esqueci de analisar algo do pôster, também deixem aí embaixo, beleza? Assim como informações novas que tiverem sobre o anime, pra deixar esse vídeo aqui completão. E não esqueça de deixar um joinha se gostou do vídeo, de ativar o sininho de notificações, E de se inscrever no canal pra não perder quando a sua sugestão virar um vídeo aqui no Liguenga. Sem contar que tudo isso me ajuda demais com a divulgação e com o crescimento do canal. Então se curte o Liguenga, apoie! É de graça e bem rapidinho. Não esqueçam também de me seguir nas redes sociais, hein? Tem Twitter, Twitch, Facebook e Instagram. E também de participar do sorteio que tá rolando. Todos esses links estarão na descrição. E se puderem, compartilhem esse e outros dos seus vídeos favoritos do Liguenga com os amigos, Clicando na setinha aí no Play do YouTube. Bora transformar todo mundo em fantasmas como nós. Muito obrigado por tudo, fantasmas, pela força de sempre, e até a próxima.